O Ivo bem tentou várias vezes, mas o Adão hoje estava diabólico a defender tudo. É, com os bichos melhor em campo, portanto, diz bem um bocadinho do que foi o jogo. Uma primeira parte nossa muito boa, a segunda parte infelizmente faltou um bocadinho de energia e o Sporting como também que é a maior equipa que é, é normal que carregasse mais, mas a equipa está de parabéns. Mas este empate vai ser bom agora para, também com uma pausa, para motivar a equipa para o que aí vem. Porque infelizmente, num processo difícil que tivemos no início, trouxemos alguns dissabores, mas agora acredito que a equipa vai tomar outro jogo. Precisamente para Ivo, primeiro ponto que a equipa conquista no Campeonato, não as primeiras coisas boas fez, porque já fez nos outros três jogos, apesar de ter perdido animicamente, é onde se vai sentir mais este ponto conquistado. Sim, e sinceramente é um ponto que sabe um bocadinho a derrota, porque acreditei muito, mesmo na segunda parte que íamos cedo aqui, com estes três pontos. Seria muito bom, infelizmente conseguimos um ponto que também serve para motivar estes jovens jogadores, porque ao fim e ao cabo temos uma equipa muito jovem, que numa situação difícil, que é a última lugar, essa é a realidade. É com estes pontos e com estas exibições que podemos sonhar mais alto.